E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para o nosso canal. E se tu é novo aqui no canal, te convido a se inscrever, fazer parte da nossa família, que graças a Deus está crescendo cada dia mais e mais, tá? Estamos rumo a 4 mil inscritos, gente. Que legal! Estou muito, muito, muito feliz. Apesar de, como vocês sabem, o YouTube bloqueou meus anúncios. Então, assim, gente, agora é que está chegando mais gente no cantinho aqui. Era a hora de eu conseguir juntar os 100 dólares. Aí o YouTube fez isso comigo. Gente, está acontecendo sempre. Sempre que eu dou dois passos à frente, eu tenho que dar 10 para voltar, sabe? Parece aquela brincadeira lá, banca imobiliária. Você dá 10 passos para frente e depois não manda voltar lá do início. Assim o YouTube está fazendo comigo. E não sei mais o que fazer. Já fiz o pedido da terceira carta, dia 12. Eu esperei até o dia 12. Não chegou a carta, eu fiz o pedido. E depois eu vou tentar usar outros menos. Eu não sei como. Eu todo dia estou pesquisando nos YouTube, nos vídeos das pessoas, para ver o que eu posso fazer. Mas, sem mais delongas, gente, bora para o vídeo. Porque senão eu falo demais, demais, demais. E não... Como que falam? Eu falo demais e o vídeo fica longo demais. Você não ouve. Ah, antes da gente começar o vídeo, eu vou deixar o link do canal da Letícia, Tamara, lá nos comentários, tá? Eu vou deixar fixado. Então, você vai lá. Ela grava o mesmo tipo de conteúdo que o meu, tá? Ela é casada, tem um filho e mora em Brasília. E ela posta a rotina dela, o dia a dia. Enfim, é nesse mesmo nicho, tá bom? Então, bora para o vídeo. Então, gente, eu deixei uma caixinha de perguntas no meu Instagram novo. Quem me seguia no meu Instagram antigo, passa a seguir no Instagram novo, tá? E eu separei tudinho aqui, ó. Deixei anotadinho aqui no caderno, para eu não esquecer, tá bom? E eu vou... Ui! Vou começar a fazer as perguntas que vocês deixaram. Para o vídeo não ficar muito longo. Mas se ficar... Fica até o final, tá? Não me abandona, não. A pergunta... Gente, essa foi a que mais teve. Uma, duas, três, quatro pessoas fizeram essa pergunta. E eu vou começar pela... É a Maria... Maria, Maria Underline, Antônia, ponto, Tonha, sete, sete, nove. E a Flá, Underline, Muniz. Eu vou falar os nomes, depois eu falo a pergunta. E a Lini, R... Gente, eu não entendi muito o Instagram dela. A Lini Rasta, tá tipo, mais ou menos assim. Grazi Geni, ou é Geni? Acho que deve ser Geni. Oh, perdão. Essa aqui não é outra pergunta, não. É a outra. Thaís Queiroz, 02... Ka. Acho que é Ka. Então, essas quatro pessoas fizeram essa mesma pergunta. Pretende ter filhos? Ou assim, tem ou pretende ter filhos? Teve... Sempre assim, essas perguntas. Tem ou pretende? Gente, eu não tenho só o Ted e o Pepe, que são meus cachorros. Um tá no Piauí e o outro tá aqui comigo. Que é igualzinho um bebê, gente. É igualzinho um bebê. Ele é... Ele tem três aninhos. Fez quatro agora, quer dizer. E eu ganhei ele no ano passado. Tá? E... Deixa eu ver. 12, 13, 14. Amanhã faz um ano que eu ganhei o Ted. E é isso. É o filho que eu tenho é ele. E aí, sobre pretende ter filho? Gente, eu não pretendo ter filho. Mas, se vier, vai ser bem-vindo. Mas, pretender, pretender eu não pretendo. Assim, eu não tenho vontade. Tá? Também as coisas estão muito difíceis para ter filho, né? É muita sensibilidade. Tem que pensar bem, gente. É de ter filho. Sair tendo filho. E depois não ter condição de criar. E dar uma vida precária para as pessoas. Melhor nem ter, né? Eu não tenho minha casa ainda. Eu não tenho minha instabilidade financeira. Eu não tenho nem emprego no momento. Estou gravando vídeo, gente, há três anos. E eu ainda não consegui nada financeiramente, eu digo. De dinheiro no YouTube. Nada. Mas, eu tenho fé que vai dar certo. A Aline, que é... Aline R. Asta... Gente, eu não entendi muito isso aqui. Que eu mesmo escrevi depois eu não entendo. Só assim, desculpa. É... Como veio parar em Praia... É, em São Paulo, no Praia Grande. Eu conheci o meu marido. Tem até um vídeo aí, como nós nos conhecemos. E a gente ficou namorando por telefone. A gente se viu em 2017. Passou dez dias junto. E ficamos três meses namorando por telefone. Eu em Fortaleza. Eu morava lá. E... Eu sou do Piauí, gente. Eu morava lá a trabalho, sabe? Aí... A gente passou três meses namorando por telefone. E eu vim pra cá. Gente, quando eu cheguei aqui... Eu morava até hoje de não ter gravado pra vocês. Onde eu morava lá em Fortaleza. Que era um cantinho bem pequenininho, sabe? Onde tinha rato põe caramba na minha casa, gente. Quando eu apagava a luz, eu nunca esqueço. Eu ficava com a lanterninha do celular acesa. Sabe? Pra não incomodar os vizinhos. E... Eu deitava na rede. Aí eu me cobria assim. Morrendo de medo dos ratos, sabe? E pá, pá, pá. Batendo no fogão. Batendo nas coisas. Enfim. Aí, quando eu cheguei aqui... É... Meu marido já tinha alugado a casa. Ele já tinha comprado uma cama. O fogão e a geladeira usada. Só isso que a gente tinha. Entendeu? Aí, assim... Hoje a gente não tem muita coisa, mas... Tem o necessário pra sobreviver. A Grazi Jane, ela perguntou... Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Eu vou fazer 29 dia 12 de setembro desse ano. É... Ana Cris Figueiredo. Faz um vídeo com seu marido... É porque esse que foi um dia de namorado, gente. Para um dia de namorados ou uma surpresa pra ele? É... Eu deixei aqui... Não foi nem muito uma pergunta. Ela foi indicação. Mas eu deixei aqui e eu queria explicar porque que eu não fiz, né? Eu não fiz, gente. Porque esse ano a gente tá muito, muito apertado. E o que eu puder tá economizando, eu vou tá. E assim... Qualquer coisinha que você faça hoje tem gasto, entendeu? E aí também ele trabalha de dia, faz bico à noite... Não tem... A gente não tem muito tempo aqui. Por isso que eu quero voltar muito pro Piauí, porque lá a gente trabalha, mas a gente... Sabe? Vive melhor assim. É... Você trabalha e vive. Aqui você só trabalha. Você não vive. Você vive pro trabalho, entendeu? Fina Cactus. Como está o Ted? É... O Ted tá bem na medida do possível. Tá danado pra caramba, porque ele fica pulando da cama. E ele não pode pular, gente. Eu tô fazendo o tratamento dele. Era pra ser 60 dias. Acho que agora vai ser... 60 com mais... 30? É 90. Mas eu acho... É... Acho que vai ser... Porque eu dividi... Não, minto. Vai ser 120 dias. Porque ele tava tendo muita reação, aí tive que dividir o remédio no meio. É um comprimento, tive que dividir. E... Tipo... Vamos ter que sempre ficar indo lá, no veterinário, pra ver, comprar uns anti-clamatórios, sabe? Fina Cactus também. Gente, eu deixei perguntas... Pessoas perguntarem duas vezes, três vezes. Porque foi umas perguntas que eu queria muito que tivesse aqui, ó. É... Vai morar no Piauí ainda esse ano? Gente, eu quero muito, 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 muito. Olha, era a hora de eu conseguir juntar meus cindórios, de eu começar a viver do YouTube agora. Que... Sabe que já tem 3 mil pessoas, que tá chegando... Todo dia tá chegando gente nova aqui. Eu só tenho a agradecer, meu Deus. Só a agradecer. Mas, infelizmente, eu não sei se vai dar certo. Pra ir passear eu não consigo, porque é muito gasto, gente. Muito, muito gasto. E o que a gente gasta no passeio, pode investir na casa, tá bom? Ah, sobre a casa também, eu... A minha sobrinha até gravou um vídeo, pra quem... Eu... Eu mostrei minha casa quando não tava toda levantada. Ela já tá levantada e coberta. Aí ela gravou um vídeo, aí eu pensei assim, vou esperar sentar o piso grosso e colocar umas portas. Aí eu faço outro vídeo. Eu não, né? Minha sobrinha. E eu mostro um pouquinho de como tava antes, beleza? Se vocês quiserem, vem a casa. Se não quiserem também, só comentar aqui. A Fina Cax também. Bateu alguma meta esse ano de 2021? É, primeiro... Não. Ainda não. Porque a única meta que eu coloquei... Coloquei pra 2021... Tipo, foi só a da casa mesmo. A da casa e... Sobreviver do YouTube ainda não dá certo. Não deu certo nenhum das vezes. É, ir pro Piauí. Minha meta era essa. Mas eu não sei. Não bati ainda. Mas eu tenho muito tempo ainda, né? Thaís Queiroz, 02K. Ai, gente, tô perguntando a mesma pergunta. Desculpa, tá? Estudo Jessica Wynn. Acho que é assim que se pronuncia. Ela é aqui de Praia Grande, é do Salão. Estou muito... Ou, não sou muito boa de perguntas. Mas qual é o seu objetivo com o canal? Essa pergunta, a Francilene também fez essa pergunta, tá? A Francilene é uma amiga minha lá do Piauí. Ela perguntou assim... Qual... Acho que foi... Qual o seu maior sonho, gente? É porque eu esqueci de anotar. Que foi no... 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 Ai, caramba. No Facebook. No message, sabe? Ai, eu esqueci de... Esqueci de anotar. Mas acho que foi mais ou menos isso também. Sobre o canal. As minhas expectativas. Gente, deixa eu falar pra vocês. Minha expectativa em relação ao canal, assim, é crescer, como eu tô falando. Não é ricar. É ter, tipo, uma renda mensal. Porque eu queria muito, muito, muito conseguir uma renda mensal pra ajudar na casa. Pra ajudar com o meu marido. Porque ele trabalha em dois serviços, gente. E eu entrego o currículo pra caramba. Até agora... Ó, tem três anos que eu tento um emprego fechado aqui. Eu nunca consegui. E... E assim, eu pretendo o quê? Eu pretendo crescer e levar quem tá na torcida comigo. Tipo, assim... Marilinha, mas nem todo mundo tem canal. Como você vai levar? Ah, gente. Eu penso assim. A gente tem que um ajudar o outro. O objetivo do canal... Ah, teu objetivo é tu enricar e meter... Não. Meu objetivo é esse. É ajudar outras pessoas. Eu sonho, assim... Fazer, sabe? Doações de cesta básica. Fazer essas coisas, assim... Que eu tenho muita vontade, mas não tenho condição. Então, assim... É lógico que... Tipo... Quando os primeiros pagamentos e tudo vai... Se eu receber, eu nem sei se eu vou receber. Mas vai ser assim... Pra mim... Por causa da minha casa e tudo. Mas eu quero sempre ajudar, sabe? As pessoas. Ajudar os canais pequenos, assim como o meu. Porque eu fico triste. Sabe? Que as pessoas grandes não ajudam as pessoas. Ah, mas tu vai fazer de graça? Gente, não é isso. É que é assim, ó. Não... Né? Tipo, isso aqui é um trabalho. Por exemplo, se eu for ficar divulgando o seu canal... Todos os canais que aparecem aqui que me pedem... Que tem muita gente que me pede pra divulgar. Se eu ficar divulgando todo mundo de graça... Como eu não tô recebendo nada do YouTube... Eu não vou ganhar nada com isso, né? Gente, assim também. Eu não vou... Ganhar nada com isso que eu falo assim, gente. Ah, tu só quer saber de dinheiro? Não. Não vou ganhar assim... Não vou ter uma renda, sabe? Mas assim... Fixar o comentário de uma pessoa, não dói. Divulgar lá no Instagram, não dói. Divulgar com outras pessoas, não dói. Fazer uma divulgação gratuita, não dói. Não torna ninguém menos pobre ou mais rico, sabe? Fazer isso. Mas também cobrar. E quando um dia eu estiver cobrando, assim, pra fazer uma divulgação... Eu pretendo cobrar, tipo, uma taxa... Porque, assim, eu não tenho recurso, gente. Eu não trabalho, então eu não tenho dinheiro. Eu não tenho uma renda nenhuma. Então, assim, se eu conseguisse, assim... Colocar uma pequena taxa e divulgar os canais e ter uma renda... Mesmo que o YouTube não tá me pagando ainda... Já vai dando pra me virar, sabe? Comprar minhas coisas. E é isso. Eu pretendo me ajudar e ajudar o próximo. Pretendo muito, muito, muito. Tenho muitos planos. Kathleen Sayuri. Está feliz com o crescimento do canal? Meu Deus, eu tô feliz demais, gente. Feliz demais, demais, demais. Toda hora eu falo pro meu marido. Nossa, olha como o meu canal tá diferente, né? Tipo, você tá chegando gente toda hora, graças a Deus. E muitos conterrâneos, gente. Ai, tem uma menina que pediu pra eu mandar beijo, mas eu esqueci o nome do lugar, gente. Não sei o que, Gil. Ai, meu Deus, eu tinha anotado, porque eu sou muito esquecida. Eu anotei, mas agora eu não lembro mais aonde foi que eu anotei, gente. Ah, lembrei, eu tirei o print, tá? No celular, o nome do lugar. Mas um beijo pro meu Piauí, pra todo mundo do Piauí, todo mundo do Nordeste, Ceará, Fortaleza, Bahia, todo lugar do mundo. Um beijo, mas especial pro meu Nordeste, tá bom? Beijo. Ela também perguntou assim, como é saber que mais de 3 mil pessoas te acompanham, qual a sensação? Gente, é maravilhoso demais. Porque quando eu tô gravando aqui, pra mim que vocês estão aqui e eu tô conversando com vocês. Então, é maravilhoso. Tipo, quando eu faço um vídeo, eu não me sinto sozinha. Por exemplo, ela dizia, eu tô aqui em casa sozinha, triste e tal. Aí eu começo a gravar um vídeo, eu imagino vocês aqui comigo, todo mundo. Parece que, tipo assim, eu falo, toda hora eu falo, gente, não sei o que, não sei o que. Sabe? É uma sensação maravilhosa, maravilhosa. E o meu sonho é que esse número só se multiplique. E eu peço vocês, carecidamente, gente, compartilhando seus status, compartilhando seus stories no Instagram, compartilhando no Facebook, no grupo da família, com seus amigos. Gente, compartilha, porque se todo mundo compartilhar, alguém vai me notar e eu vou conseguir voltar a monetização do meu canal e começar a receber, gente. A Eliene5977 perguntou, você é de qual cidade do Piauí? Gente, eu recebo muito essa pergunta aqui nos comentários, já respondi, algumas pessoas já estão sabendo. Eu sou de Barra de Alcântara, Piauí, é uma cidade bem pequenininha, 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 até um tempo atrás, nem existia no mapa. É mais próximo, assim, tipo, de Elisbal Veloso, de Valência do Piauí, Oeiras e Picos, é um pouquinho perto também. Ela também pergunta, a casa que você tá construindo fica do lado da casa dos seus parentes? Eu acho que ela, eu não sei, mas eu entendi assim, vamos dizer assim, não dá certo, porque eu já vi muita gente falando. Não, minha casa, é, tipo assim, minhas irmãs todas moram no Piauí, na Barra de Alcântara. É, tem uma que tá em Ribeirão, mas logo, logo ela vai tá no Piauí também. Mas, assim, a cidade é pequena, então não tem como a gente morar longe. A cidade é muito pequena. Mas, tem uma distanciazinha, tem uma distanciazinha, a casa de uma da outra. A única pessoa da minha família que eu moro bem perto, que é a casa aqui e a da minha mãe, aqui. Por quê? Porque eu fiz essa casa já no intuito de cuidar dela e do meu padrasto. Deixa eu ver se velhinho, já, já, eu já ficava zoando o meu padrasto, falando que ele já, que eu ia cuidar dele, tarará. Já sempre falei isso, que eu ia cuidar dele, que eu ia cuidar da minha mãe, e já não, vou. E ela precisa muito, assim, de uma pessoa. Porque, assim, por mais que minhas irmãs estão lá, é, a maioria das minhas irmãs tem seus filhos e tal. E eu morando bem do lado dela, por exemplo, tem como eu fazer uma comida pra ela, ao mesmo tempo ela fazer pra mim, porque eu amo a comida da minha mãe. Que saudade da comida da minha mãe, gente. Arrozinho com fava, ai meu Deus do céu. É... Tem como eu lavar uma roupa pra ela, né, mesmo que agora, graças a Deus, ela tá usando máquina. Mas tem como eu lavar a casa dela, que lá é piso grosso, não tem, não tem cerâmica na casa da minha mãe. Então, assim, tem como eu fazer alguma coisa por ela, vocês estão me entendendo? Se ela adoecer de noite, me liga, eu só atravesso um portão, tô na casa da minha mãe. Então, foi por isso que eu quis morar sempre. Eu profetizei na minha vida que eu ia comprar um terreno que era do lado da minha mãe e ia fazer minha casa. E isso tá acontecendo e eu tô feliz demais. Gente, eu tô usando a câmera, acho que é a frontalha da frente, né? A traseira, né? E eu não sei quantos minutos tá aí ainda. Não sei quantos minutos tá, gente. Se eu falei demais, me perdoem, tá? Mas assista o vídeo completo, compartilha com os amigos, me ajuda, gente. E vamos bater 4 mil, vamos bater 4 mil. Vamos, vamos, vamos. Quanto mais vocês compartilhar, gente, mais vocês me ajudam. Ni, eu não entendo de internet, eu não sei te ajudar em relação à sua carta. Compartilha, compartilha. Me marca no Instagram, marca gente famosa no Instagram, sabe? Tipo, compartilha e marca com os Carlinhos Maio, meu Deus do céu. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Eu amei as perguntas, amei responder, me sentir mais próxima de vocês. E dizer que eu tô muito, muito feliz, gente. E hoje eu tava morrendo, cabeça estourando de cabeça. Hoje eu ia gravar um vídeo pra vocês de rotina do lá mesmo. Mas não gravei, porque minha cabeça tá doendo demais, ainda tá doendo um pouco. Mas eu pretendo gravar amanhã. Mas, gente, me segue lá no Instagram, no meu novo Instagram, porque... Eu esqueci, gente, o que eu ia falar. Desculpa, eu sou dessas. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Compartilha, curte, comenta. Gente, não esqueça, ativa o sininho de notificação, porque você já sabe. O YouTube não gosta muito de mim, tá bom? Ah, eu ia falar isso, porque depois eu vou fazer um bolinho. Bolinho aqui em casa mesmo, pra gente comemorar os 3 mil inscritos, tá bom? Forte beijo, amo cada um de vocês. Deus abençoe. Muito, 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 muito obrigada por estarem aqui comigo, tá bom? Vocês estão fazendo parte de um sonho, tá bom? Beijo, amo vocês. Beijo. Tchau, tchau.